nesse vídeo vou mostrar pra vocês como desinstalar o root magisk eu instalei esse root checker aí pra vocês verem que eu tenho o root é um moto g6 que eu tenho em mãos, mas creio que vai funcionar com a maioria dos aparelhos fiz todas as permissões necessárias do root checker aí verifiquei, como vocês podem notar vai pedir a permissão do root, ou seja, tem o root instalado o root está aí com acesso pra vocês vou sair aí nesse momento e é bem simples, está o processo é no próprio magisk mesmo, meu está modificado a imagem o logo, mas é o próprio magisk, como vocês podem observar aí está o magisk e aí é simples, vem aqui em desinstalação completa só que antes é bom dar uma olhadinha nos modos se você tem algum modo ativado, eu recomendo você desativar tudo ele primeiro remover aí basta clicar em desinstalar magisk, desinstalação completa ele vai começar a flechar esses dados aí, tudo como vocês podem notar bem rápido, pra falar a verdade é bem rápido já concluiu aí e aí automaticamente ele vai reiniciar normal lembrando que esse pode ser um processo arriscado só de você fazer o root já é um processo arriscado então caso ele dê um loop infinito aí já é outro sistema pra você conseguir recuperar vai precisar de um computador e tudo mais mas a desinstalar mesmo assim é bem rápido pelo menos aqui no meu caso Moto G6 é tranquilo Moto G6 ali Moto G6 XT1925-3 ele vai reiniciar aí vou até acessar a imagem pra vocês aí está terminando de reiniciar aí ó reiniciou iniciei ele normal tá? meu aqui não tem senha bora novamente no root checker depois ó vocês podem ver que o aplicativo não está mais aí bora no root checker pra vocês verem que não tem mais o root instalado tá? se você souber o problema de alguém que comentar por exemplo ah cara não consegui fazer é no meu celular tal você vai lá e tenta ajudar essas pessoas aí tá? espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se inscreva forte abraço e até o próximo vídeo tchau